Mano, eu vou lutar já, pra não esperar o outro exercício me pegar com tudo isso aqui junto, então vamo lá Começar já com pauleira, velho Mas fazer o que, né? O jogo não lançou o que você fez, então a gente aprende Tá, vamo colocar aqui os grandão Grandão Vocês aqui Arqueiros, fiquem aqui Minhas catapults Fiquem aqui Não consigo falar catapultos normal depois de acessar os anéis, desculpa Cavalaria, espera que ela te caia esse também Quer até quebrar o portão, a gente conquista ele Tá, vamo começar indo pegar aqueles espingardeiros ali Os montantes estão ali embaixo Montantes, atira aqui então, ó Esses espingardeiros nesse orbadeiro Se a gente errar, a gente acerta lá embaixo Quando eles estiverem brigando com as águias, a gente avança a galera Porque por enquanto eles não tem alcance Meus arqueiros aqui, pelo menos, podem vir pra cá Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Pra ficar escondido Tira aí as águias lá Na real, essa parte aqui do muro eles nem protegeram né Então Faz a festa, velho Acho que eu errei Ah, pegou os montantes, tá ótimo Quem conseguiu pegar ele? Nossa, pegou muito bonito, é Acho que agora os carinhas deles estão bem ocupados então a gente pode ir pro resto da muralha, vamo lá A larvadeira deles está tomando muita flecha Os cavaleiros são ardente, temos aqui, acho que não vai dar pra pegar Só se eles recuassem mais O outro está dentro da cidade Olha, os arqueiros estão atirando nele, então Atira os dois nele aí Vamo matar esse cara aí Os tecolas podem começar a vir brigar com o portão aqui Tão lindo, olha esse tecolas que lindo aqui embaixo Pode dar um beijo nesse nariz Bom, como vocês já sabem daqui a pouco eu vejo nos comentários Porque fica difícil lutar a batalha e ler os comentários Então peço desculpas se eu deixar alguém no vacuum no momento Pô, só um deles ainda conseguiu ficar aqui Posicionado pra atirar Maticou bastante Pô, eu dou só uma olhadinha nos comentários e a galera está elogiando a beleza do Rona Onde minha live vai parar, né velho Peraí, eu ouvi um loot, deixa eu ficar atento aqui Pra conseguir ler ele a tempo Eu estou achando muito bizarro que está aparecendo anúncio do The Division Nem sabia que aparecia esses jogos Joga Rainbow Six São muito ruins os Rainbow Six São muito ruins os Rainbow Six São muito ruins os Rainbow Six Praticamente toda a infantaria deles está aqui Vou dar um debuff geral aqui Percam aí, defesa e ataque corpo a corpo Só facilita o meu trabalho Catapultas, tentem atirar aqui nas cavalos do Império Vai, as três catapultas atirando vai dar bom Minha cavalaria, pode se aproximar aqui Minhas cavalos de sua ardente estão bem machucadas já Vou mandar uns zumbis para abraçar aqui o Senhor inimigo Um buff para a galera que está em volta aqui Zang, ou alguém pode me explicar que boa de magia dos Zephsnegros é aquela que impede eles de correrem? Um anel roxo em volta das novidades? Cara, lembra que tem uma magia que deixa a galera que não pode se mexer Só não lembro o nome dela Vamos descer lá e bater aqui nesses cavaleiros Vamos Uooooooow Tá, já machucamos bastante ali Vamos atirando nesses outros espadachinhos aqui Ih, rapaz, perdi a batalha Olha o que está vindo aqui, velho Espadachinhos, velho Na realidade, mais forte do Warhammer aí, velho Rapaz, tem que tomar cuidado, hein Senão vou perder essa batalha agora É, acho que não É, acho que não Tá, esse outro grupo aqui é montantes, então temos que jogar outro debuff aqui Vocês podem descer aqui O portão é nosso Tá na hora de entrar e fazer a festa Vou tentar atirar umas pedras naqueles Cavaleiros do Sol lá dentro Vou tentar atirar umas pedras naqueles Eu acho que vai dar ruim Eu tiro a pedra neles agora, né É melhor não Certo Então sai daí você, deixa os orcs negros Ganhar batalha aí, só acelera Acabou os... Só os orcs negros chegar perto com a ZAG Que não tem unidade que resista Ah tá, achei que tinha crachado Tá, vamos ocupar Tá lá, Backland, adeus Vamos botar uma guarnição top aqui Na verdade não vamos Porque o jogo não me deixa Nossa, eu poderia pegar uns catapulta Perdição aqui, hein Se eu tivesse crescimento Construa um negócio Da crescimento aqui, vai Aí tem essa Camper Bad Que a gente tem que pegar ainda também, né Ele é nos outros exércitos Deixa eu relembrar Shrek, onde você tá? Ah, o Shrek tava vindo Brigar aqui com os errantes de Tegan Ou Tegan, sei lá, como você prefere Falar Então já vamos vir pra cá também Errantes de Tegan, tem mais cidades Eu nunca vi tamanho heresia Quanto eu estou vendo agora aqui, velho Errantes de Tegan são aliados Dos seguidores de Nagashi Por quê? Queria que alguém me explicasse isso aqui Porque realmente Tenho dificuldades em entender O que tá passando na mente Dessa Bretonha aqui Bom, o Camry tá segurando as pontas ali Então vamos pra cima deles aqui Imagina um Total War com Armour 40k Acho que se lançasse ia demorar um pouco, hein Hum, podia libertar essa galera aqui Mas eles não iam querer ser meu vassalho Então eu quero ocupar Afinal aqui é um lugar de importância pros orcs Deixa eu ver o que eu ganho Quando estou ganhando aqui Mina de Ouro do Juramento Uh, mil de ouro Que delícia Aí o Globo da Aranha Tá vindo colonizar aqui, né Grunt Mingle Nosso Império Apenas se espante Eu nem lembro o que era Esse exército aqui do Mordedor Acho que era só Goblin Arqueira, né Não lembro Acho que era do Croker Esse exército Me lembra aí O que era pra botar nesse exército aí Pra ver se eu vou conseguir colocar É... Quem mais? Falta eu procurar aqui Morgulor Tá defendendo que slave aqui Que já até foi pega, na real É, só esse mesmo O Shwexbill Level Aí, André Pra quem você quer meu PC, mano Só trava Não tem SSD Põe mortalidade pro Shrek Já demorou já Na verdade Só deu pra colocar agora mesmo Tá, esse aqui tá indo pra Pitteldorf Esse aqui Camper Bad Deixa eu mandar meus outros dois aqui também Será que eu já não mandei Ah, eu mandei Pitteldorf Então vem pra Wissenburgo você E o outro que tá aqui embaixo Não, não tem E esse cara aqui Mano, é pá que a gente tem uma agressão Quantos povoados Quantos povoados esses errantes de Tegan tem Tegan Tegan Sumiu a facção Aqui Dois povoados Bem provável que Cambry Deu um sacode neles Tô torcendo pra isso Não tem visão de Cambry Tem Ah, eles tem duas povoadas Seguidor de Nagashi tem dois É bem difícil Que eles percam Se perder Aí tem que tomar tapa na cara Tá vendo Continuamos aqui A bala nas muralhas do Gringor Ele nem sabe o que tá acontecendo Tem que colocar não Duas rag Hum 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 Acho que eu vou guardar esse dinheiro aí O que daria pra eu colocar aqui Nada, né Minha habilidade não vai melhorar você agora Pastor Por que eles querem deixar eles Por que eles querem deixar eles, né Não faz muito sentido Mas eu deixo Só vou batendo eles de qualquer forma Zane, qual a história dos Chaos Dawei Eu não sei ela completa, velho Eu só sei que basicamente Posso falar coisa errada aqui agora, hein Basicamente Os anões, como eu já expliquei Eles foram criados pra resistir a corrupção do caos Mas esse grupo de anões Eles foram enganados Por um mini demônio Mini deus, sei lá Que tem a aparência de um touro De fogo E acabou que eles ficaram Tendo que servir esse cara Mais ou menos pelo que eu sei é isso Não sei ao certo Alguém vai me arrumar aí Galbaraz é uma cidade histórica Para todas as raças Depois olha quantas raças de marco tem lá Não, eu sei que tem muitas Só não sei porque é importante pra tantas Durante a primeira invasão Alguns anões ficaram isolados E tiveram que recorrer ao caos pra sobreviver Aí, alguém me corrigiu Tá ótimo Zega 20 futuro E descobri que você vai ter 62 filhos Meu amigo Se eu tiver dinheiro pra manter 62 filhos Eu tô muito feliz 4 lobos orqueiros Mais um regime tem nomado 4 lobos normais 4 orques negros O resto do gobel da montanha Mas pode ser os orques negros de fora Agora se quiser Pega mais lobo orqueiro no lugar Ótimo O resto do gobel da montanha Só comentários extremamente Da hora Cadê a praga do meu loot? Deve estar em espera, né? Se pudesse entregar loot toda hora, eu ficava rico Não acharia ruim, obviamente Mas Nossa, tem muito loot em espera Tem um aqui do Rona, que é o próximo Depois vem o seu, o Kleber, depois o Traoreg Depois o do Dorgado E agora o André mandou um Todo mundo mandando loot, isso aí, gente Muito feliz de ver vocês ajudando assim na live Muito obrigado A artilheira do caos é forte, imagina os anões do caos Mano, eu lembro que tinha um mod dos anões do caos No primeiro Warhammer Que tinha um canhão lá, que era tipo a Rainha Bess Ele dava um tiro e matava a unidade Peraí que tem um loot na tela pra eu ler aqui Já continuo lendo os comentários da live E a gente segura os pontos Dizem que você não dura 100 turnos no jogo base sem mod Lamento, mas você é muito modificado Pois é Faz tempo que eu não jogo mesmo Bom, já zarei umas campanhas já sem mod Tanto quando lançou o primeiro jogo Na verdade quando lançou o primeiro jogo não Mas quando eu comprei eles, ele é dos anões sem mod No segundo, ele é dos últimos defensores sem mod Na época eu fui meio tranquilo até Mas que mod arrumou muita coisa, ajuda Nossa, o Ronald está cantando uma música bem antiga Dizem que se lembra que eu tenho aracnofobia Ah, você que tem que se lembrar Quando você vê os anões do globo e na aranha Sai fora Mas eu tento te avisar Todo mundo que está na live Fica falando sobre o jogo E eu aqui falando merda Um dia sem estará falando sobre o jogo também Já temos 4 lobos arqueiros Então são 4 lobos normais 4 lobos arqueiros Mais rendimento no mar Então tem mais um lobo arqueiro Tá Já tem crescimento aqui Não ainda Então vamos atacar a cidade de Hague aqui Só para construir uma pilha de cocô nela Vou usar a batalha relâmpago Para não vir esse reforço dele Vamos lá, construir uma pilha de cocô Na forma de fantasmas Algo assim Vocês tem um morteiro Dois morteiros na real Então é eles que a gente vai lá cuidar Agora Então esses catapultos podem vir aqui Incomodar eles Vocês Podem subir aqui Controls Vou incomodar no outro portão lá Vai que vocês conseguem quebrar Estou indo lá pegar o morteiro Ele vai atirar um pouco ainda Em cima da gente Só botar um zumbi lá Acabou Até não dá para clicar ainda Eles vão tomar bastante dano Para os espingardeiros deles Antes de eu ir para lá Deixa eu jogar aqui Um sol púrpura Só para não perder o costume Pena que sem super lançar Ele não dura muito Arqueiros Vem para cá Como assim Alvo inválido do terreno Meu amigo A gente está no terreno aqui Ah pronto Alvo inválido do terreno Ele não deixa eu colocar Gente peraí que eu já dei os loots Que eu deixei passar Tá Como eu disse para vocês O jogo só me alerta Que está vindo um loots Quando já sumiu da tela Sai um grupo de lobadeiros Doidão para enfrentar Doidão nada Porque eles vão ter Reforço dos espingardeiros Muito obrigado Por deixar eu usar agora Correram Vou voltar lá E esse aqui está com a coroa Do comando ainda Parece que eles estão ainda Abaláveis Estavam Mas aí ficou preso O azar Sai daí Meu querido Você tem um foco em dragão É literalmente Só você bater a asa E voar Ganharam uma pilha de cocô Para se lembrarem Da minha visita Nossa Sacerdote de batalha Que incomodando Os Trolls conseguirem entrar Tudo nosso Agora Vai tirando Os Trolls Trollaram Badunts Mas eu realmente Estou querendo acabar A campanha da Zag Hoje Se tudo der certo Já faz meses Ou ano Acho que faz quase um ano Já Que a gente começou A campanha dele E estava sem fim Junto com a de Mocilon Ter campanha sem fim Me dá uma agonia Eu tenho que acabar Aquela também De Total War Atila Que eu quero acabar ela Não vou deixar ela sem final Eu nem trouxe meus orcs negros Já estão lá atrás Acabou A menos que esses caras Que querem encarar Os meus Trolls Acho que não Ops Só tem esses flagelantes Se esperrapado Que ia lutar ainda Acelera aí Até que os flagelantes morram Que a batalha já acabou Hell yeah Salve Eu acho engraçado Que as vezes Eu estou fazendo live Aí vem Eu ia se pilhar na real As vezes eu estou fazendo live Aí vem alguém Que não assiste o canal Alguém novo Fala assim Manda salve Aí eu falo salve Aí a pessoa some Mano Qual o propósito Predador de GagCode Nós os caçamos Para não deixá-los multiplicar É bom para o meio ambiente Derrotou Aldebran de Ludenhof Beleza Pastor de Trolls Eu poderia tacar Esse cara aqui agora Acho que eu vou fazer isso Aproveitar já Que ele está aqui do meu lado E sem exército E aí O que a gente construiu aqui Imensa pilha de caca Aí velho Quando eu penso Que uma pilha de cocô Já é humilhante o suficiente Os pereversos superam Com o imponente Entulho do material Falou Aldebran de Aquele abraço Vocês só tem expulvado? Só Vou fazer uma emboscada Para ver se eu pego Esses Caras de Ostland Pior que eu tenho É o Mythology E o Empires Então Mas você tem o Mythology Na Steam Do Que eu acho que Como é que é o nome Da versão Porque eu não tinha ele Na Steam Ah Warhammer buga Não vai deixar o download tab Acho que é a Extended Edition Algo assim Que é a versão HD Que eles lançaram Do jogo Se tiver essa Nível 3 Eu vou construir esse negócio Põe o de crescimento Aqui Onde que é a outra cidade? De Gorgazan É meio longinha Mas vamos para lá Esse mesmo? Ah Então a gente vai jogar Vamos jogar a certeza Estou muito Ferrujado Melhor esse aqui Primeiro Guarnição Crescimento Crescimento Depois a gente põe Guarnição de novo Melhor a Mirror Já que agora Peguei bastante dinheiro Onde mais tem? Aqui em Dorf Level ao máximo Ó demais Carcairn Level ao máximo Isso aqui seria interessante Diminuir o custo de recrutamento Para os Orques negros Vamos ver se começa a melhorar Aqui o negócio Para recrutar o Orque negro Também Não tem que voltar tão longe O Império Falta só essa Cadê o Império? Wissemburgo Tem Outdorf Também ainda Tá Tem que trazer Outros exércitos Para destruir ele logo Se eu quiser Destruir ele Nessa live Acho que vou deixar O Colobinarim Pegando essa província Vou só deixar Reforçando aqui Grunt Mingle Pegar o Barás E vou subir Com o Shrek Vou até parar De cobrar Do Kbuto Aqui por enquanto Vamos voltar Temos assuntos urgentes Para serem resolvidos Você pode vir Atacar aqui Wissemburgo Vou destruir Rocha Vou devastar Aqui depois Só para eles Não ficarem Me enchendo Saga Melhor Esse aqui Pegar Crescimento Mais rápido Porque tem Muita coisa Para construir Queria pegar logo Esses catapusas De 3 De crescimento Passo o turno Não vejo a hora do Rono começar a fazer lives Um dia Ele conseguirá fazer Bota fé Aqui demorou Para chegar A civilização Da internet Meu A foi destruído É óbvio Esse aqui também vai ser É óbvio Os caras não conseguem Ganhar uma batalha Você joga com o bot É fora não ter amigos Para jogar com ele Pô A maioria dos meus amigos Da Steam Eu fiz em Dota 2 Tudo bem que foi só Em uma partida Que a gente fez amizade Mas Foi lá Outdoor Foi seu desafio Não é nada Super tranquilo Quantas conquistas faltam Acho que é Seis Zang recruta um Goblin Agente para o meu exército Ok Zang liberta Legião do Bronze Nem ferrando Não estou louco O suficiente Vassaliza os Reis da Tomba Zang Não, obrigado Não quero ganhar 30 de contribuição De vassal Queria tanto que o Osheland Caísse na minha bait Saudades quando os voás Tinham orques negros Não sei que mod O que é ruim Na verdade é que o Osheland Ele pega unidades aleatórias Então quanto mais unidade Ele tiver para ele pegar Então no caso Como é a do seu Unidades novas Quanto mais unidade nova Tiver para ele pegar Ele acaba pegando Umas unidades bem lixo Então é bem difícil Você ter um exército Só de orques negros Também porque É extremamente desbalanceado Você vai lá Ganha umas batalhas Sei lá Com um exército de goblins No começo da campanha Vamos supor Aí você ganha um exército inteiro Quase sei lá Com seis orques negros É extremamente roubado Não vou lutar com o Tobar agora Saudades do The Sims Infelizmente X com dois Fazer eu perder o save Não consegui devotar o jogo Qual a lord Legião do bronze Eu não sei O Rona deve saber Certeza Pergunta para o Rona Dorgado A ignorância Até parece que eu te ensinei assim Tem que ser educado Com os amiguinhos Rank de pessoas mais bonitas do mundo Em terceiro lugar O Rona E não terminei de ver Os outros dois E se eu dar alt-tab Não vai dar para olhar Porque Bugou o Warhammer O Warhammer às vezes buga E não deixa o dar alt-tab Corda de arco Meio Os goblins copiaram Das duas raças A corda usada nos arcos Retorcendo E até mesmo combinando As contendões Que maravilha A legião do bronze Está viva ainda E agora que eu bati Aqui em rochas Eles estão vindo para cima Você está em guerra com Mas vai ter que lutar Está um dentro Do negócio do outro Eu vou vim aqui Devastar isso aqui Vamos devastar por comida Aniquilador Se a pessoa bebe sangue Devora cadáveres Quanto maior for a carnificina Mais nutritivo será o banquete Agora tem dois de crescimento Daria para botar a guarnição Que é importante Acho que eu vou fazer isso Depois eu construo o negócio Da catapulta Porque senão não vai dar Para proteger a região Quando eu não estiver aqui Aqui tem uma coisinha Chamada Google Amiguinha Lá você acha tudo Eu sei Mas calma Precisa chegar com dois pés No peito do cara Só porque ele fez uma pergunta Põe isso aqui para reduzir a manutenção Deixa eu ver onde que eu posso Recrutar um agente goblin Aqui para o seu exército Chefão Ah, eu só tenho um E o limite é um Tem que melhorar as cabanas Para aumentar o limite Não, não aumenta Então eu ponho esse cara aqui Que eu estava usando Se eu conseguir achar ele Na real Mas eu só vim por aqui Ou ele está machucado Ele está aqui mesmo Só está escondido Nessa imensidão Minha reina está em 200 Então não é bom brincar muito Agora Vamos aqui para cima de Averlande Que está sem nada Com esse exército Não vamos deixar eles vivos Não Shrek Você vai continuar A sua jornada Nem sabia que dava Para ficar em cima De essa pedra aqui Mano Globo na aranha Você não vai alcançar A cidade dele agora Então só se aproxima Aqui Próximo turno A gente pega Começa a reforçar ela E também eu acho Que vou ter que comprar A cidade do Cambry Essa aqui De agro Migdall A gente tem que pegar Oito picos também Mas está com o Gringor Ah na verdade A gente tem esse objetivo também Tem que derrotar o Gringor Mas agora A gente vai fazer o do Império Então eu não acho Que não vai dar Para acabar nessa live Mas de boa É bom que é divertido Munição Não Vamos pegar esse aqui Que libera o recrutamento Da aranha Ou não O que mais tem aqui Velocidade para carruagem Força da aranha Para a unidade de York Essa aqui é boa Só que demora muito Então põe isso aqui Para pegar as aranhas Primeiro Aqui Aumentaria um pouquinho Aumentaria um pouquinho Da nossa renda Aí coloca isso aqui Agora eu vou pegar Camper Badge Enquanto o esforço do bronze Vai manter aí Hostilante ocupada Para mim Acho que eu já mexi Todo mundo Os exércitos auxiliares Estão vindo Ainda não sei Por que eu chamo Eles de exércitos auxiliares Mas é isso aí Zen Tem que dominar Tem que dominar Na cidade de Zéu Por causa de Elfos Nobres A conquista mais fácil Você não fez É Eu estou fazendo Na campanha do Lifanar Por isso que eu falei Várias vezes Que eu tenho que pegar As ilhas Mas eu vou Só apagar aquele save Para não fazer essa conquista Que eu acho que é A última que falta Dos Elfos Nobres Meme da Legião do Bronze Viu que estava fraca E foi atacar E aparece o meme Garota espertinha Pois é Demite-se a gente E recruta outro Ué, por que? Ele ainda Dá para você pegar Todos os pontos com a gente Até o nível 40 O Lorde da Legião do Bronze Era um senhor do caos Importante foi mandado Para o meio Que teve que fazer Um perímetro Que saiba De informações do Império Por isso aquela cidade Nunca era derrubada Zang, uma pergunta Você tem a terceira Rainhas Elficas? Quem são as Rainhas Elficas? Se for a da Aleriel e da Moira Eu tenho Arquimago Jogando com os Elfos Nobres Pesquisa e coisa Tecnologias Sim, essa aí Eu estou fazendo também Mas essa aí Não é nem questão de Ah, eu não quero fazer Demora Quando nós vai casar Zang? Nunca Já sou comprometido O Ander Está muito carente Alguém dá um carinho nele Demiti ele Porque ele está muito longe Ele não está longe Ele está aqui embaixo A sua definição de longe É muito difícil De entender Já que temos um mundo Muito grande E eles estão No mesmo continente Para mim Muito longe É quando eu tenho O Exército Lá na Lúcia E eu tenho que fazer Aqui para o velho mundo Aí é longe Não sei por que Eu tenho esse costume De ficar olhando para cima Para falar Eu respondo vocês Nos comentários Olhando para a foto De vocês, eu acho E eu tenho que falar Para a webcam Porque senão Fica sem sentido Mas isso aí Aprende com o tempo Ninguém quer casar comigo Nem o Rony E o Zang E o Dorgado Só me enrola O que é isso? O cara vem para cima de mim Louco Ele tem o Exército Lá do Forte do Bronze Para me atacar Não vou lutar não Vou ficar me matando Espero que o Forte do Bronze Te ataque Você pode encrutar Não mais perto E longe É mais de cinco turnos Está pertinho Não seja impaciente Está com pressa Eu não estou com pressa Afinal ainda são Dez e vinte da noite Então Não estou com pressa nenhuma Dá tempo tranquilo De eu entrar no Exército Essa geração Viu Que é tudo nas pressas Aparentemente A Katarin Está voltando Para me atacar Não Ela está vindo para cima De Tala Behind Vamos entrar aqui Preparar uma visita dela Você está com pressa? Então eu sugiro Que você feche a live Volte amanhã Quando o seu herói Vai estar no Exército Já E aí Pronto Resolvido Nunca vi Ter pressa Com um joguinho Eletrônico Mano Nossa Você só tem expo voado Não está em guerra Com ninguém Está sozinho Subjulgar Everland Não Devaçar por comida Seria uma boa Se bem que eu estou presente de dinheiro Então quanto mais povoados Melhor Mas a outra cidade Está com os vampiros Então não Quero não Ferenesia Para o nosso Goblin Melhor Os Javalis Quero os Lobos Projetos de Cavalaria Carruagem Seria esse aqui Não Esse aqui Cavalaria corpo a corpo Carruagem de Javalis Rebanho de Squigs Seria esse Esse aqui Então Eu não gosto do rosto Daquele agente Tem uma mais feia Eu vou dormir Às 10h40 Ah então Desculpa Eu não vou dormir Então Boa noite O cara está me apressando Porque ele vai dormir Vai entender Esse aqui Esse aqui dá para reduzir Mais a manutenção Dos Orcs Seria muito bom Coloca 1% de manutenção Em todos os exércitos Com Orcs É muito bom Ah na verdade Eu não vou ter dinheiro Para colonizar aqui Se eu conseguir aquele negócio Então espera aí Cancela Cancelation Glomina Aranha Ok Agora a gente reforça A região aqui Aqui já tem o negócio Melhorar os Goblins Aqui é Orcs Aqui melhorar a Aranha Arknarok Seria bom melhorar ela Então vamos melhorar Sem pressas Mesmo só tendo uma no exército Mas talvez depois eu tenha mais Melhor esse aqui Para aumentar o crescimento Esse aqui para dar obediência Agora sim Usei todo o dinheiro Vou deixar o Azag Aqui por enquanto Porque a Catarin Talvez venha para cima Ou esses dois exércitos Aqui E aí a gente vai defender Se eles venham para cima Pelo menos até o exército Do Shrek Chegar aqui Para atacar com a gente Tá Passo de turno E aí Arthur Suave Tadinho do Apex Já morreu Acho que não morreu não Lançou um herói novo Recentemente Eu vejo no vídeo Da minha história O Zang Eu te pergunto A quantidade de unidades Que você colocou na batalha Entre costas dos vampiros Norte com Bretonha e Império De umas lagadas Porque tinha unidade demais Se eu não me engano Tinha mais de 8 mil Tinha que mostrar Que o negócio estava intenso Senão não ia valer O que eu queria passar Meu sonho Tem um computador Que passa 10 mil 10 mil unidades Suave Sem travar Meu sonho É de mais de 8 mil Mais de 8 mil Não é possível Esse aparelho Deve estar quebrado Hum Hum Não é aliança 2 mil Império extremamente ousado Vindo com um exército Para ação de mim O bom é que nessas batalhas de história que são caóticas que vocês montam as vezes, eu não preciso lutar, se eu tiver que perder ou ganhar é muito mais fácil para mim colocar uma facção, vamos supor que a batalha seja entre Bretonnia e Orc, eu ponho dois exércitos do computador, se for um exército que eu quero ganhar eu ponho as unidades mais fortes, se for um exército que eu quero que perca eu ponho as unidades mais fracas, mas quase uma pessoa destruída, aí eu deixo o computador controlado nas duas e eu só foco em filmar, que é bem mais fácil para mim, porque tem que lutar a batalha para ganhar e ter que filmar. Qual é a configuração do seu PC? Mano, o i7 acho que de quinta geração é o 4790K, uma NVIDIA de 4GB 970K, 16GB de memória RAM da Corsair DDR3, um HD de 2TB da Western Digital, uma placa mãe da Intel, antes era da Gigabyte, mas agora está da Intel, que acabou ferrando bastante, uma fonte da Corsair de 600W e acho que só. Faz minha história, eu mato todo mundo e faço o arco de prisioneiro. Zeng já ouviu, em um Top of the World não? Tirando a GPU o resto está bom. Então, porque na época não tinha ainda as outras gerações da Intel, quando eu comprei esse computador. As Clambellis e a Cosmopis foi destruída. Então, para a época era uma geração abaixo da última, se eu não me engano. Eu demorei para montar esse computador aqui, comprei peça por peça, não tinha aquisição monetária suficiente. Eu poderia atacar a Catarin aqui, eu consigo atacar ela duas vezes, tranquilamente. Temos 3 de crescimento, só me falta o dinheiro aqui, e a gente vai conseguir o dinheiro batendo na Catarin. Queria até colocar esse catapulto aí, mano. Onde você pensa que vai, Catarin? Aaaaah, desgraça. Como você conseguiu recuar tanto, velho? Brincadeira, bicho. Brincadeira, bicho. O Franz está vindo aqui com os exércitos de Higgsguarda. Vamos ver se ele continua com essa gracinha, agora vamos pular para o outro lado. Olha só. Essa galera aqui mano, reino das dunas, totalmente aleatório em cima de mim, meio em, tá pra recrutar orcos selvagens aqui também, mas eu não vou usar orcos selvagens nesse exército então não precisa, põe um negócio de crescimento, aqui vamos botar a guarnição, é importante, alguém mandou um loot, se eu não consegui ver, pera aí, que isso, André, me bata na bunda, me chama de Raimunda Believer, tu ouviu Zang, graças ao Kleber eu já ouvi Believer umas 30 vezes já, na minha vida O cara não cansa de ouvir Believer Os meus aliados estão tristes, o Império aqui está se defendendo e eu aqui, triste Mas depois que subir a guarnição aqui eu vou ignorar essa cidade aqui, eu vou deixar um senhor aqui parado cuidando, aí eu vou continuar mexendo com o Azrague aí pra cima do Império porque ficar batendo nessas facções pequenas do Império vai se matar com o Azague, não queremos isso Nem vi o meu loot desafiando ele, calma aí, é porque o céu é o próximo O céu não subiu ainda eu acho, pelo que está aqui, mas enfim, está aqui, André na área eu só mandei isso pra um desafio, se bater dois caras de subs esse ano Você pinta o cabelo de loiro? Não pinto porque eu vou ficar ridículo Mano, vai ouvir em Top of the World, se eu ouvir música agora Arthur, eu vou tomar copyright de música Então, vamos evitar né Deixa eu responder um zips-zup-zup-zum Esqueci de acelerar mais uma vez né, mas já vi que o Franz mudou de alvo Ou não Meu A foi destruído de novo, toda hora né Galera jovem que não conhece a maior música dos anos 90, Lama Carena Descolora o cabelo ou platina o cabelo, vai ficar lindo Já arranja emprego com o jeito que ele está agora Essa galera que pinta o cabelo no Youtube, que não tem que trabalhar, que já vive do Youtube É por isso que eles pintam o cabelo, é porque meu, você já tem seu emprego, você é seu chefe Aí você faz o que você quiser mano, taca, mita a foca, pinta cabelo, se banha na Nutella Ninguém vai fazer nada com vocês aí mano Se você tem que trabalhar numa empresa Esse cara descobriu que você tem um canal no Youtube Pintou o cabelinho, fez banho de Nutella E tá mitando uma foca na internet com um retardado, você perde o emprego velho Oba, emboscada, mas eu não vou lutar não Só quero dinheiro só Não quero matar o exército inteiro Portadora da Ruína Remoa seus elmos e observe os boiaros se desfazerem em pó Derrotou o Catarin e a Rainha do Gelo Permite ataques de congelamento e imune ao desgate provocado pelo frio Então, se um dia der pra viver dessa empreitada aqui que eu e o Rona estamos fazendo Se um dia der pra viver disso, aí com certeza eu vou fazer um monte de doideira Eu vou fazer o penteado do matador, raspar do lápis Fazer um moicano laranja Mas eu acho bem difícil isso acontecer Já que canal pequeno no Youtube é bem difícil Como vocês bem sabem Treta News, se eu aparecer no Treta News Pelo menos eu pego mil inscritos, eu acho Nossa, é muito saque regional né velho Então vocês irem aqui pegar a cidade que eu não pedi pra vocês pegarem né Mas agora eu tenho dinheiro pra construir o negócio que eu quero Quem que tá aqui, o Boris? Pô Boris Falei pra você pegar a cidade velho Agora eu poderia libertar a Rochland, mas não vou libertar não Vamos devastar aqui pra ganhar manutenção reduzida Líder de mutantes O fogo do grande tempo foi apagado Middenheim e Midland caíram A linhagem de Todbringer chegou ao fim Cara que a gente tem um atributo já acho que de todos os senhores do Império É possível mano Tá, o Franz tá aqui ainda? Está O Franz vai querer brigar comigo com 14 unidades eu acho né Vamos ficar aqui do lado de cara aqui Melhor esse daqui Great and Powerful Warboss Camry quanto você quer naquela cidade ali? Qual que é o nome dela? Agrumigdal Camry, 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 Camry Camry, Camry Agrumigdal 5 mil? Passa pro pai Obediência, Agrumigdal Melhor esse daqui Temos que fortificar essas cidades aqui Logo Porque essa galera aqui com certeza vai declarar gaming eu acho Logo eu acho Logo eu acho Ahn... Mais obediência seria bom Embora a corrupção está descendo e vai estabilizar aqui Vai ficar aí pra zero Ó Vamos melhorar essa aqui de Zulfur Pra aumentar o dinheiro que a gente ganha Não tem mais nada que eu posso construir aqui pra me dar dinheiro Com as construções de recrutamento Com as construções de recrutamento dá dinheiro né Mas... Não sei se eu pego uma dessas De squigs é interessante pegar É Seja de 3 de crescimento agora pros orcs negros Hummm... Agora é com vocês gente O que vocês acham? O objetivo era transformar o gringo em vassal Não era? E aí? Taca ouro derretido na mão Alguém fez isso no Youtube? Meu Deus Vamos ver Vamos ver como é a guarnição da legião do bronze Posso tentar Mas acho que eu não tenho visão da cidade dele Peraí que tem o loot subindo Joga StarCraft 2 Confedera? Ué mas o objetivo era transformar ele em vassalo gente Não era confederar Foi esse o objetivo que vocês passaram Mas vocês passaram o objetivo para transformar ele em vassalo Não era pra confederar velho A pergunta aqui é Vassaliza assim ou vassaliza na porrada? Ô meu pai amado viu Agora a galera quer que confedere Faz confederação para você ter a cidade e o objetivo Se eu der a porrada nele também Eu posso pegar de boa Porrada, confedera Novo objetivo, confedera Ah vocês são muito indecis né velho Ó confederar mano Vai ficar fácil né Peraí deixa eu contar Peraí deixa eu contar Um Primeiro o Rona mudou de volta não Um Dois Ah tá O Clever mudou de volta então Ele não quis que eu confederasse com ele Ele não quer confederar Ah Ele vai pedir tudo Gente o gringor não quer confederar comigo Mas vassala ele aceita Se for vassala ele aceita Confederação ele não quer Eu não tenho dinheiro pra dar pra ele não mano Vamos ai deixa eu Não faz sentido também eu Só se eu tirar isso aqui Vamos ver se ele aceita Aceitou Ah agora já confederei Esses indecisos Perdi todo meu dinheiro pra isso ainda Ah Tira daqui isso aqui Já tem essa construção Tira daqui Cadê esse Esse louco Ué quem que tá aqui? Skarsnik O gringor tá ferido Quatro turnos O gringor tá ferido Quatro turnos Então tá né Oito picos tá sob cerco Vamos lá salvar Ixi Nem com os dois É porque tá machucado a guarnição Entende Eu vou ter que lutar pra não perder as tédio aqui Então vamos lutar Não quero perder oito picos Senão eles vão atacar no próximo turno Não tem guarnição Tá Tá Se for você vai nascer lá do lado deles Vou deixar essa galera aqui Vocês aqui Eles tem catapulta né Mas eu tenho montadores de squigg Não só montadores de squigg Na real Eu tenho muita montaria aqui Tem lança setas também Vamos poder roubar esses trolls aqui Com elas Goblins da montanha Vem pra cá Toda essa galera aqui Pode ir em um grupo só Aqui ó Vai pegar os rapazes ali Do jeito que vocês conseguirem Rebanha de squigg Tenta vir pegar esses caras aqui Acho que vocês são tão... Não... Eles são 102... 104 de velocidade 102 Não dá pra pegar O que é isso aqui? O que é isso aqui? Javaleiros Tem aqui... O chefe de guerra do goblins da noite O que é isso aqui? Vou pegar esse cara aqui Vou pegar esse cara aqui Os trocados de camada Estão muito longe Estão muito longe No... Tirando esses arqueiros Lobeiros mesmo Carruagem... E pra cá que a gente vai dar uma flanqueada aqui nessa galera aqui ó Não sei se ninguém atrapalhar a investida, né? Strike one! Que isso, bicho? Persegue, 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 persegue... Olha só que eles arquebram ali e acabou. Tá, pelo menos isso vai atrasar eles de querer atacar a gente de novo. Só perseguir alguns grupos aqui, pra atrasar ainda mais eles. Ah, beleza. 17, aí vai lançar um em 2019 e não tem dublagem. Eu peguei um lança-pedras do exército deles. Você tem chance de roubar a artilharia do inimigo quando você luta contra rebeliões assim. Pode tirar esses dois negócios aqui. Tá aqui oito picos, ele gera mais 15% de renda das regiões da província. Ah, então não tem o bônus que eu falei na província vizinha. Cara que azul ainda tá viva, velho. Um xamã-orc. Aqui é o que eu precisava pra fazer a missão, inclusive. Deslocar o que é pro personagem pra Grumigdal. Vamos fazer então. Mas acho que eu fiz as missões de busca já na playlist lá, eu não lembro. Bom, qual a minha penalidade por confederar? Crescimento menos 100, nossa, por 10 turnos, velho. Relação diplomática, as menos 50 com as tribos pré-verdes. Tá, pelo menos não tem ordem pública. Mas caraca, menos 100 de crescimento, uma facção que só usa crescimento. Pelo menos agora, né? Melhor que tá aqui, aranha gigante. Aí você põe a aranha achando que aquela aranha é arac-narok. Não, é uma aranha pequena. Dringo Hakaz. Tá com ninguém ainda. Mas aí você tomou as balinhas do Torgado? Eu não, mano. Se os últimos defensores são defensores, então por que eles atacam? Ah, não, velho. Alguém banhe o Clever, por favor. Brincadeira, não banhe, não. Não, Zang. StarCraft 1, na época, foi lançado em português. Em 2002. Sério? Não sabia, não. Ser BR aí, ser ignorado pelo mundo. Pior que não, velho. O mercado de games do Brasil, em quesito dublagem, ele só tem aumentado, na real. Desde lá de quando começou a lançar aquele Batman Arkham City, que foi quando eu realmente vi que tava uma febre de sair do jogo dublado. Tira o mod dele e deixa o bot. Aí o Império correu. Tá descendo com um exército pequenininho aqui. Não lutando com o Império em campo aberto, com esse monte de reiki guarda que ele recrutou ali, tá tudo certo. Mas alguma coisa é você mandar eu banir alguém, mas outra coisa é você mandar eu me banir a mim mesmo, que me deixa bugado. É, então, essa é a intenção. Essa galera aqui não vai parar disso aqui é a Galbarazza, velho. Pô, os Reis da Tumba tinham que ser forçados a lutar mais entre eles, é. Porque depois você chega perto deles aqui no deserto, aí, sei lá, três facções de Reis da Tumba são aliadas e tem 24 exércitos pra enfrentar. que maravilha. Mas a minha confiabilidade tá subindo, tá em baixa. Antes tava em muito baixa, sem motivo nenhum, mas... Acho que ele tinha que dar uma fortificada nas facções de Vampiro que tem perto dos Reis da Tumba. Tio Zang, já viu Star Wars e Clone Wars? Já assisti uns episódios avulso, mas nunca assisti completo, não. Ah, posso pegar o retalhador aqui agora. Se eu estivesse jogando com a Baritona, eu estaria preocupado com esse evento aí da Maladulante. Dá bem que eu não tô, né? Agora que temos Guarnição, a gente vai descer aqui e vamos seguir lá pro... Pra Cidades do Império. O que que tem aqui nesse exército? Nada demais, a gente tem Muralha. Então eu acho que até o Canspite é o Dwarf aqui. Embora eu sei que ele tem um exército um tanto quanto sinistro ali. Ah, tinham pedido pra ver aqui o negócio da Forte do Bronze, né? Mas acho que não dá pra ver a guarnição. Eu teria que estar mais perto. Nossa, só X-Guarda. Tem Muralha aqui? Aparentemente não, porque não tem aqui o negócio de força da Muralha, né? Ou só dá pra ver quando eu tô enxergando a cidade. No caso, assim. Mas Pitheldorfer não tem a função de guarnição, então não tem. Enfrentar esse Multi-Ricks Guarda em Campo Aberto como exército atual... Não seria o melhor de cenários. Escutando esses regalos. Scarskney pode terminar de bater nessa Agora eu coloco para você. Pronto para começar. Aumentar o alcance de reforço. Cara com oito picos, vamos colocar para você uma guarnição. Mas não era para ter uma construção especial aqui para os orcs? Senti um preconceito aí, hein? Aparentemente o Azag não é considerado orc. Mas enfim. Era para ter minha construção ali, velho. Galbaraz, melhorar você para botar uma guarnição. Gorgazan, ainda não dá. Pinhasco Negro, poderia melhorar você para level máximo. Aumentava bastante minha renda. Então vamos fazer isso. Aumenta aqui esse tesouro, que aumenta mais ainda nossa renda. O Globinaranha seria muito bom se eu pudesse trazer você lá para me ajudar, né? Só que com esses inimigos aqui embaixo vai ficar meio difícil. Estou torcendo para Camry não estar perdendo a batalha, porque senão vai ficar complicado para mim. Tem que lutar contra o Rei da Tumba a essa altura do campeonato. Camry perdeu uma cidade, eles tinham 12. Só estão em guerra com seguidores de Nagash. Então os erros de tag não estão em guerra. Então pode ser que eles venham para cima de mim a qualquer momento. Talvez eu vá para lá, só deixa eu terminar de recuperar meu exército. Aí a gente vai para cima deles. Aqui eu já mexi, tá lá behind, não tem nada a ser feito. Eu só quero pegar a Kemper Bad e até lá acho que eu já consigo construir a catapulta que eu quero. Falou, Ronan. Até mais. Estou sentindo que Barakvar vai voltar. Olha lá a rebelião monta no cerco. Então, né. É isso que dá com essa cidade para o vassal. Com guarnição e tudo ele não cuida. Mas tem que ver se tem marcos não feitos. Então, mas ali em cara com oito picos era para ter um marco, né. Um marco que não está feito ainda é o de Cabarazzo, eu acho só. Engraçado que tipo, eu conheci o universo do Senhor dos Anéis antes do Warhammer. Só que eu já joguei tanto do Warhammer que eu meio que decorei o mapa. O do Senhor dos Anéis lá eu estou perdido nas regiões. Obviamente que eu não vou... Ah, ele veio me atacar sozinho agora. Vamos lutar aqui então com um monte de Higgsward, gente. Os gases para sobreviver. É realmente um dia triste para todo o Brasil. Vamos dividir aqui a galera. O Franz está achando que ele está brigando com rapazes. Não é isso. Vocês três vão ficar aqui do mesmo lado para incomodar lá o Higgsward. Na verdade ele está brigando com rapazes sim, porque tem rapazes aqui. Mas não é só isso o Exército. Arqueiros, Orques, fiquem aqui atrás. Nosso Xereque vai ficar aqui de Buenas. Todos vocês vão um pouco para frente aqui. Vamos usar aquela pedra a nosso favor. Pode atirar em qualquer Higgsward aí que já está ajudando a gente. O Higgsward vem aqui. Vamos pegar aqui um grupo de grandão para ajudar. Caraca, está meio uma bola de fogo. Do negócio do Franz. Quase morreu. Se vocês ainda não querem brigar corpo a corpo, vocês voltem aí. Pelo menos os lobos. Deixa aí os javaleiros que eles estão arregaçando. Vai estar atirando esse Franz, velho. Vai me matar, velho. O cara está pelando para magiazinha. Vamos pelar para flechar nele então. O cara não consegue brigar comigo. Filhos de Sigmar são bem chatos. Além de resistente. Vamos jogar um buff aqui nessa galera aqui. Tá, Higgsward está ocupado lá com nossas carruagens. Tentar focar aqui então nessas que estão aqui já. Vamos tomar um flank aqui. Ou não. Vocês em ajudar aqui. Não precisa de vocês aí no meio. Tem uma coisa que eu posso jogar aqui que atrapalha eles. Só essa magia aqui. Agora o meu javaleiro foi arregaçado lá em cima. Sinto que eu vou perder para essa quantidade absurda de Higgswarda. Mas vamos aguardar né. Mas vamos aguardar né. O que eu vou jogar aqui. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar. Vocês parem de seguir essa galera aí. Deixa as carruagens para perseguir esses arqueiros aí. A verdade é a gente pegar essa aqui. O guarda está machucado aqui. Vou dar uma pesada aqui Vou machucar toda essa galera aqui Se der tempo Mais uma bola de fogo, velho Não acaba isso aí, não? Devolva pra ele a bola de fogo que eu joguei em você, velho Putz, sai, filho É, amigos, acho que eu perdi o exército do Shrek, hein? Subestimei o exército do Franz O cara pelou demais, mano É, perdi O Shrek foi ferido Glish O cara pegou as 47kg, tá achando que tava chegando com a baritona, velho Fazer o que? Vixe, voltou a ganhar galera ainda Vai sair da balada, velho Também já tava passando a hora de eu melhorar esse exército, né? Consegui matar duas rex guardas dele O Shrek conseguiu voltar ainda O exército dele Top então, velho Normalmente quando você recua uma vez, você perde, né? É suave, eu posso montar então um exército aqui, hein? Cara, que hirme Ele não vai conseguir me atacar Henrique Mano, eu queria te convidar pra brigar com o Império Será que você aceita? Ah, então eu não quero Esses vampiros não falem mais vampiros como antigamente Olha o Durton avançando pra dentro do Império aqui, velho Será que ele tá em guerra com o Império? Shrek foi ferido Shrek 4 ficou cancelado Pô, três pessoas assistindo, velho A galera já foi dormir, mano Como assim, velho? Meus inscritos, infelizmente, estão muito fracos nas lives Eles dormem muito cedo Não dá nem pra fazer uma live de 24 horas A galera dorme Nunca imaginei que um dia eu estaria fazendo lives frequentemente nesse canal Quando eu comecei a fazer, eu realmente não pensei que ia chegar em 500 inscritos Tá falando Transgressores, canggilho Tala behind Oh, uma esfera, né Eles podem ser uma grande ajuda batendo no Império aqui You're dead Bom, eles realmente estão atacando alguém ali, acho que atacaram o Ostland agora. Então vamos colocar aqui por enquanto, pode ser esse cara aqui. Vai cuidar pra gente aí da... De cara que rir ali. Mas seria bom esse aqui pra botar uns trolls depois. Deixa o monstro ganhando aí. Mas a gente pode recrutar mais grandão aqui. Então pega mais grandão, tira esse rapaz daqui. Pega mais dois grandão, aí fica seis. Pera, já tem um negócio de recrutar monstro? Ah tá, só que eu não posso recrutar gigante porque o novato leva o máximo. Então aqui a gente poderia pegar uma Serp Feroz, que é a gente grande. Seria bom bater aqui na rex guarda. Enquanto Calfrance tá ocupada aí vindo pra cima da gente. E melhor ir pra subterrâneo mesmo. Aqui tem um monte de lago, mas vamos vim pra cá ó. Um exército grande aqui do Theoderic. Chega aí Theoderic, quero ganhar outro atributo de senhor. Enquanto eu tô destraindo eles, vocês poderiam atacar aqui as facções, os exércitos deles que eu tô pedindo né. Esses meus aliados, eu vou te contar. Ahn, aqui também não dá pra recrutar ainda, ele não tá level máximo. Só se eu subir tudo ele lá pra o tronão. Então vamos pra lá. Acho que não vai ter rebelião aqui mais tão fácil. Desenconstruir a guarnição aqui logo. Agora que o nosso exército tá recuperado, queria só pegar essas tropas com o Camry. Eles não aceitam. Só queria ir lá destruir o... A cidade dos Anjos de Tyga. Pra não ter que ficar com o exército parado aqui. Posso estar pedindo paz também né, só pra poder movimentar meu exército. Ahn, eles não querem. Me mandam pegar minha cidade. Então vamos ficar aqui mais um tempo até que eu consiga botar a guarnição. É que bom que eu não perdi meu exército inteiro. Então eu posso lá já montar com voltar batendo Império. Mais rápido do que eles podem voltar batendo em mim. ... ... Franz voltou Bota a ordem dessa aqui na minha região Coloca orcs negros e gigantes Aí fica overpower Esse é o plano O gigante vai demorar um pouco Porque eu preciso botar o nível 4 da construção E orcs negros também precisa melhorar O negócio para o nível 4 Eu só posso escrutar orcs negros no momento no Toconão do Azrag E acho que quase que entala behind Falta melhorar só a construção também Mas se eu tivesse orcs negros Eu já estaria topelando tudo aqui Orcs negros além de ser extremamente resistente Os bichos tem dano perfurante Essa semana já vou ver se eu consigo começar a montar coletânea Dos mods das próximas campanhas Só para adiantar Protege os esgotos Procrastinador Fica aí procrastinando mesmo Vou fazer o que? Está defendendo a Kisleve? Próximo turno a gente continua recrutando Vou até colocar o Skars aqui depois para o Gringor Só que o Gringor ainda está machucado Próximo turno ele volta Então aqui nesse exército aqui Já vou até tirar essa galera aqui Porque eu não quero Pode tirar um desse aqui também Esses meus Goblins aqui Vamos deixar tudo no exército ali do outro cara por enquanto Já que eu não vou poder botar exército nele ainda Na verdade pode até tirar também aqui esses Goblins Deixa a Squeak gigante Aqui vou melhorar a construção aqui para pegar o Orc Negro As Rag Vamos pegar a Kemper Bad Ainda tem dois turnos para a gente poder recrutar outra catapulta da perdição Então não tem problema de sair daqui agora Mais uma província Coloca essa aqui Mais extorsão de renda Essa ainda vai para 8 mil Decreto, põe ordem pública Contei com a facção do Kazrak Onde que ela está? Eu não sei Espero que ela esteja aqui no meio da Na verdade ela não está no meio As Guardações do Império estão bem sinistras O Steel Fate, embora ele tenha os lados negativos Ele incentiva as facções humanas, anões, etc A construir mais guarnições No jogo base eles não se protegiam tanto Então isso é bem interessante do Steel Fate Já vou logo avisando O primeiro exército de Itza é meu Que seria o segundo Porque o primeiro seria o Gorok Deixa eu ligar É só ver a ordem que vocês mandaram as histórias lá Não tem nem segredo Nem esquenta Bom, põe isso aqui também Vou aumentar a renda Já que aqui tem dois portos Pode ajudar Aqui também pode tirar isso aqui Vou construir outro negócio Que aumenta a renda Que a gente precisa de dinheiro Sem dinheiro Não dá para manter o Orque Negro Nos exércitos O cara aqui azul Eu sinto que você vai atacar A qualquer momento Mas não agora Por enquanto o Paraquivar está de boa A guarnição está nível 4 É bem difícil eles perderem as dades Assim do nada Eu sei que eu não posso duvidar da máquina Mas é bem difícil eles perderem do nada Tira esses Lobos aqui também do Regimento Eu vou botar ele no outro exército Esses Goblins do Regimento Enomado Pode tirar também Aí eu vejo que eu coloco depois Mas quando o Shrek voltar Meu amigo Esse exército vai ser um rolo compressor No Império OMs Mas você sempre apertar É bem eventually Ele não vai ser um rolo E já o garoto E agora eu vou me dar Seu Me essential Talab Talab Que Teve Teve Qual foi a melhor história que eu já vi até agora? Ah, peraí que eu nem lembro de todas É muita história Deixa eu checar Na verdade eu só vou conseguir checar as que eu já fiz vídeo Se é que eu vou conseguir checar Já que não está atualizando aqui a página do YouTube Espero que a minha internet não tenha caído Ah, não caiu Ah, cadê, cadê, cadê Aparelists Confederação da Bretânia A Ostermark foi destruída Menos uma facção do Império Pô, eu perdi um inscrito Eu falei, mano, tem alguma maldição que não me deixa passar de 550 inscritos Eu estava com 548, agora eu estou com 47 Não deixa passar, mas tem alguma maldição acontecendo Eu fico realmente assustado Então você mandou a do Kristoff, né Quem mais? Você mandou a do... A do Sr. Allan Pelo menos foi só essa que eu gravei Entre a do Kristoff e a do Sr. Allan Eu acho que eu prefiro a do Kristoff A do Moner não lembro, hein A do Drake eu lembro, mas acho que eu fico com a do Kristoff ainda O Retalha Almas era aquele senhor da... Ou era o herói do exército do Kasrak lá Não lembro Gringor voltou Gringor, está na hora de a gente botar o herói na casa Tem até medo do que... Opa, eu tenho o Gorfeng, né, velho O Gorfeng, ele é o Sr. Lendário, assim como o Gringor E o exército dele é focado em Javaleiro É, acho que colocar o Gringor junto com a Zag Não seria legal Então vamos usar o Gorfeng Já que é outro Sr. Lendário Também de aparência customizada Que é bem bacana É, esse outro carinha aqui também Já pode sair do exército aqui Vem pra esse Aí eu quero ver o Kruger reclamar Do... Do Chef Ongor que está lá Ele vai ter três Bom, o Gorfeng Vamos focar aqui nos seus Javaleiros Já que... Carruagem também afeta o seu negócio É... Javaleiros Orgs Javaleiros Orgs Grandão Então é só esses Javaleiros aqui Esse aqui são de infantaria Os dois são, na real, né Só que esse aqui tem escudo Mas esse aqui é melhor Começo pegando quatro desse cara aqui Orcs Negros tem um recrutamento bem caro, infelizmente Tem algum decreto que faz diminuir o recrutamento? Não Aí realmente é triste Vamos pôr em duas carruagens de Javaleiros também Pra começar Três turnos pra terminar De construir aqui o negócio Encara aqui Hearn Asrag Acho que a gente já consegue atacar aqui o Theoderic Então vamos pra cima dele Na cidade dele mesmo Tem muralha, eu acho Não tem? Então tchau Consegui perdendo um montador de Squig Mas tudo bem Vamos ocupar isso aqui Pacificador Essa é minha terra, não a sua Devotou o Theoderic Galser Maratenção reduzida para todas as unidades do exército Ui, que delícia Em relação à diplomática, mais 50 com o Marimburgo Tapar esse buraco aqui Desse Cavaleiro que eu perdi Pega uma carruagem de Javaleiros Que demora dois turnos só Aqui em Grumburgo Melhor aqui Coloca crescimento Para de cobrar renda por enquanto Aqui constrói o negócio do Chefão Goblin Melhor o crescimento Quantos turnos para o Shrek voltar dos ferimentos? Dois Acho que tem outro Gringor machucado ali Ah, tá aqui Achei que era dois Gringor Caraca, quatro histórias Mais uma que vai ser dos Ovis Lagarto Nossa, eu faço Bastante história É, assim que é bom Dar mais vida para o senhor Eu falei para vocês Quando eu falei para vocês começarem a mandar história Eu recrutar um senhor qualquer E montar um exército De boa Se eu perder ele eu nem ligo Se eu montar um senhor que tem história E perder ele rápido Eu vou ficar triste Então é legal Que dá mais vida para os personagens O Garfeng Acho que ele pode montar também Tem a armadura maligna do sol E a presa vermelha Pode montar uma Serp E não já vale Acordo com o Skarsnik Um dilema oferecerá uma escolha Onde você decidirá o que fazer com o Skarsnik Skarsnik precisa estar vivo E liderando uma facção Caso contrário essa habilidade não faz nada Olha aí É uma campanha com o Garfeng Também parece interessante no futuro Sei lá o que é esse acordo Ataco corpo a corpo mais 10 Para andar de corpo a corpo de Goblins E Goblins da Noite Olha só Ele beneficia Goblins Vamos lutar contra o Zaniko Acordo com o Gringor Caraca Preto é um novo verde Ataco corpo a corpo mais 4 Para Orcs Negros Tá Ele beneficia os Orcs Negros também E os Orcs Grandãos Pô Bem interessante essa linha aqui Do Garfeng Eu nunca tinha visto Tá Vamos só passar o turno Daqui a pouco meus exércitos vão morrer Esse senhor lendário customizado É de que facção dos Péres Verdes Esse aqui é dos Presas Vermelha É a facção que começa em guerra com o Gringor Tanto que na introdução lá da campanha do Gringor O Garfeng Tripa Podra É o cara que meio que usurpa Penhasco Negro do Gringor Aí o Gringor vai lá dar um Supapo na cara dele Para ele sair de Penhasco Negro Aí você começa a campanha Ele tá tipo com uma cidade do lado de Penhasco Negro É um começo de campanha bem difícil Lutar com o Gringor no começo Você tem vantagem de exército e tal Mas o Gringor é forte Então Tem o outro que vai pedir paz Ah, não quero não Ele tem que pegar num de você Cadê as outras duas pessoas que estão vendo a live? Tem três pessoas vendo a live, gente Não adianta vocês esconderem Eu sei que vocês estão aí Ninguém pode esconder do Azag Será que vai ter a invasão do Cabal? Mano, eu não sei, velho Até agora eu não sei se é baseada em região Se é baseada em... Em força Porque minha força acho que tá a 1 ali Não lembro Acabei de olhar e esqueci, né? Na verdade eu não olhei a força Eu só li o que o cara pediu mesmo Mas eu acho mais fácil ser baseada em região Porque só aconteceu em Mucilon Tá, o Malagor voltou aparentemente Quer atacar o Epodrigal Eu não sei onde ele tá ainda Então vamos recusar Não vai quebrar a aliança Quer dizer, a vassalagem, né? Mas como eu não sei onde ele tá Não é bom entrar na guerra agora Cadê esse... Não pode ser o Malagor aqui, velho Minha confiabilidade está em média Tá subindo Eu não sei onde o Malagor tá Mas eu lembro que ele não estava por perto Bom, aqui eu vou botar um senhor Pra recrutar as catapultas que eu quero te colocar Um senhor qualquer aqui Pode ser esse aqui Recruta aqui pra mim Acho que duas dessas Porque eu tenho de meter nomada aqui já Bom, aqui pra tapar o buraco que falta Não vou recrutar mais espantalaria Porque vai ser orc negro Mas... Posso pegar trolls Ou mais uma Serp Apenas domado por Azrag Tal criatura terrível Só pode ser domada pelo aniquilador Para servir seus exércitos Ué, se eu colocar ela no meu exército Então ela vai ter surdo psicótico o tempo inteiro? É isso? E vai atacar qualquer um? Melhor esperar pra descobrir Bom, vamos botar uns trolls aqui também Dois trolls Acho que ele tá bom Aqui vamos melhorar esse aqui pra pegar os gigantes É... Gorfeng É, cadê os orcs dele? Ah, não tem dinheiro pra recrutar Mais um turno aí pra gente recrutar o Javaleiro Tô até pensando em vir derrubar o Altdorf já Pra ficar livre Vai ser meio complicado, mas... Não é impossível Eles têm bastante cavalaria boa aqui pra defender Um tanque a vapor também Mas se a gente conseguisse atacar E ter que fazer esses exércitos juntos aqui Acho que fica bem tranquilo E talvez até essas catapultas aqui Que eu tô recrutando agora Vamos pegar Num mesmo primeiro Que depois se eu pegar essas províncias aqui Só vai ter essas... Uma cidade Porque o Durto tem guerra com o Império Durto, Durto, Durto Quem diria, hein Que você estaria ajudando a minha campanha dos orcs um dia Tá, é um cenário que eu não estava prevendo Tá, não tem muito o que fazer com esse dinheiro que sobrou agora Talvez aqui embaixo Dá pra construir uma guardição aqui Gorgazã Dá Melhor aqui o crescimento E... Passo de turno Na região dos regros fronteiristas Vem na diplomacia O que? O... O Malagor tá lá? Passarinho Ah, eu tenho só o exército do... Do Shrek perto Quer dizer, e o do Warfang que eu tô montando, né Só respondendo os ibs-obs aqui Vou deixar acelerando aqui Pera, eu cliquei, né Não sei Chegar aqui no Malagor Vou desacelerar pra ver se eu enxergo onde ele tá Pronto Tava só mandando um boa noite no zap-zup-zum Agora tínhamos cinco pessoas Agora caiu pra quatro Mas a galera continua se escondendo na live Craca-dragá-capo de paz Enquanto eu vou aceitar, hein Já que vocês não estão vendo me atacar mesmo Quanto menos ganhar é melhor pra mim Por comercial Aceito Onde você está, Malagur? Caraca, mas tá do lado da cidade, velho Onde surgiu esse exército, mano? Wtf, cara A facção já estava destruída e surgiu um exército desse tamanho do meu lado As profundezas são repletas de teias de aracnaroks espreitadoras Que agora foram levadas às guerras para os goblins da floresta Armadura mais 10, profundezas de avalice Põe esse aqui Deixa eu ver se eu tenho como ajudar, né? A Katarine parece que voltou a me incomodar aqui, né? Aonde? Está lá behind de novo Ela monta um exército, vem aqui, apanha e volta Deixa eu conseguir uma guarnição aqui Poderia tacar esse exército aqui, na verdade não alcanço ele ainda Mas eu posso tacar num Tenho medo do que eu vou perder Cada resolução automática que eu dou assim, parece que eu perco mais uma unidade inteira De boa Eu vou ocupar isso aqui também Não quero deixar o império com nada Está aqui que você tem no exército, Malagor Olha isso, mano O exército que ele chegou aqui ainda Aí fica difícil, né, mano? Nossa, velho Eu não aguento mais enfrentar uma esfera, cara Cansa Aqui, eu poderia Eu poderia pular com esse cara para esse lado aqui Juntar ele e esse cara aqui para tacar Mas ainda assim, eu acho que eu não consigo bater nele Porque o Malagor não é fraco, velho Vamos pôr aqui essa armadura aqui A armadura maligna do sol é um conjunto espesso de aço mágico em uma malha de escamas Uma placa esmaltada representando o malvado sol maléfico Que cobre seu estômago E muitas vezes acompanhado Por um capacete apertado esculpido na forma de rosto de orc rosnando Interessante Poderia pular com esse exército aqui também Talvez com os três eu consiga dar uma resolução automática Para bater nesse cara aqui Eu acho bem difícil, né, ó O passarei sabe lutar Pois é, velho Vamos fazer o seguinte, ó Vamos pular com esse cara para cá Vocês vêm para cá Pode ter até esse chamã orc Ele vai devastar a colina de varenga aqui, mas aí no próximo turno, quando esses estômagos estiverem prontos, a gente desce o exército aqui O problema é que os orcs negros demora três turnos para recrutar Se não demorasse tanto Deve pegar três aqui Com três orcs grandão, o orc negro teria mais chance de bater nesse exército aqui Até ele destruir toda a facção aqui e dá tempo de eu montar o exército Vamos tentar Quanto que custa cada orc negro? Quatro cento Quatro cento, que delícia de manutenção Pena que você não botou Ah, tem três pontos aqui embaixo Então tá ótimo Agora é só botar mais um e liberar aqui para reduzir a manutenção Enquanto isso o azar vai se virando Na verdade esse exército aqui, não adianta eu mandar porque eu não sou inimigo dele Se eu declarar guerra nele agora, ele vai querer tacar a minha cidade O que mais me incomoda os homensferos na área é esse negócio deles nascerem do nada com um exército cheio Tinha que nascer um senhor sozinho Ou tipo, um senhor de três unidades Aí chega e nasce um exército cheio Não faz sentido isso O cara tem que montar um exército aos poucos Você não pode dar um exército de elite para ele em um turno Tá louco Eu podia ter clicado para esse exército atacar uma cidade do império Ele ia começar a subir lá E quando eu precisasse eu mandasse ele para cima do Malagor Mas já foi Próximo turno eu faço isso Bom, agora são 11h46 Então acho que dá tempo da gente fazer mais um turno antes de encerrar Para não ficar muito tarde Porque eu sei que tem gente que acorda cedo da manhã Para essas pessoas, não quero prolongar muito a live Eu devia fazer a aliança com o Manfred Mas se bem que ele não ia atacar os homensferos se eu pedisse Então, whatever Mas definitivamente para a sua campanha Eu vou falar lá Quando eu perguntar Você quer que os homensferos façam a invasão? Eu vou falar Não, obrigado Nunca mais Eu cansei Eu já enfrentei homensferos para 10 campanhas já Nas que eu estou fazendo agora Eu já enfrentei homensferos para 10 campanhas já E aí Eu já enfrentei homensferos para 10 campanhas já Ou sem o Steel Fate Mas o Steel Fate é bom Dá para você desmarcar a invasão Lembra que aparece lá no começo do Steel Fate Na campanha que fala assim Você quer que os homensferos surjam? Você pode falar sim ou não É só colocar não Nesse jogo dá para fazer campanha com os amigos? E acha? Dá sim Você pode fazer uma campanha co-op No máximo duas pessoas Queria que fosse quatro Mas só dá para fazer com duas pessoas É só vocês terem o mesmo jogo Pode ser os dois com o primeiro jogo Ou os dois com o segundo Mas tem que ser o mesmo jogo Ah, eles pediram paz Eu devia ter aceitado Ah, agora já foi Eles ainda não devastaram ali Então acho que dá tempo de eu salvar O e o Poderão É, mas os suprimentos da Goarnição já acabou aqui Chegou mais uma esfera Deve ser dessa vez bem longe De mim Ok, Sleven Às vezes você reparou Mas temos uma esfera Chegando lá em cima Vai lá brigar com eles Me larga Nunca vi tanto ódio Vocês perderam o cara Que as garas Vai pegar de volta Vamos vir aqui Pegar essa cidade aqui Provavelmente vou ter que lutar Porque tem muralha Não tem muralha Não tem muralha Será que dá pra resolver isso aqui Sem muitas baixas Se não der Eu dou o load Tá Duas unidades De boa Só quero matar o Império Vamos encrutar aqui Um arco grandão E nosso gigante É seis turnos Se perderam um desses Então pega um desses Embora esse aqui Não é tão legal Pega mais uma carro Já valeu Já que faz tempo Que eu queria substituir Essas duas unidades Tá Vamos descer aqui agora Vamos lá ajudar Nesse conflito ali Vamos recrutar aqui Eu não posso recrutar Cobre da montanha aqui Putz Eu achei que eu tinha construção Aqui eu acho que eu posso Que eu tenho a construção Então Vem pra cá Vamos recrutar aqui Um goblin da montanha Que é o que dá pra ter no momento E A gente com essas aranhas aqui Pra finalizar Na verdade com as aranhas não Deixa eu ver O que eu posso colocar aqui A gente com o goblin da noite Cadê o goblin da noite? Ah esse aqui Fanático Pode ser Dois turnos E a gente Vai pra cima do cara Aqui Cara muito picos Que não me deu A minha cidade Que eu queria Põe só uma guarnição Aqui por enquanto Melhor aqui também E aqui pra dar crescimento Você joga o diabo? Já jogou o diabo? Cara Se eu joguei a demo Do 3 Achei bem legal Até Sempre penso em comprar diabo Eu e o Eric Inclusive Só que A gente nunca compra Quem sabe onde a gente joga Só falta Piteldorf E Altdorf Adeus Império Dizem que o vassal ainda tem a cidade na região de Karaknorn Sim Tá aqui Só que ele perdeu uma Então eu não confio que ele vai conseguir manter todas O cara não consegue manter uma cidade Ah esse aqui também é Sofrendo cerco Tem um exército cheio dele aqui Ou não É do Noctilus na real O outro exército dele Acho que tá Louco Completamente perdido também Tá Então esse exército aqui Eu vou mandar ele subir aqui Vem brigar em Piteldorf também Só pra você subir Agrumigdal Coloca isso aqui Melhor isso aqui Cobra Renda Aumentar um pouco nosso dinheiro aí E Pastor Vamos lá A gente vai bater nesse malaguro de novo Antes que ele liberte outra Outra Anada do Lulante Pra ajudar ele Prova do meu exército perder A presença do Império Nunca ganha Pegando Piteldorf A gente vai conseguir emendar Essas cidades que a gente pegou do Império Com a nossa Nossas outras cidades O Império tava brigando Com o Bilbali Porque eu não faço a menor ideia Porque eu não faço a menor ideia Estou torcendo pro Durty Lá fazer o Sergui em Outdorf Pra mim poupar o outro trabalho Aí é só eu pegar Piteldorf Então só mais esse turno aí Eu vou esperar passar A gente vai encerrar por hoje Que já deu em torno de 3 horas e 40 de live Aí durante a semana fica mais complicado fazer live Mas se eu for fazer eu aviso vocês sempre Então não se preocupem A certeza mesmo é só final de semana que eu consigo fazer live Durante a semana é meio complicado pra mim Porque tem que gravar os vídeos da semana É meio corrido Acho que eles conseguiram destruir a rebelião Deu coordenação de alvo de guerra perdido E como esse aqui não pegou ainda a estética que eu pedi Então com certeza é da rebelião lá de baixo Devastou agora a região ali Já fez um segundo exército Uma praga mesmo né Pera, um último loot Até aparecer o loot vai demorar Vou fazer mais um turno Então é só pra você conseguir mandar seu loot Deixa eu pedir paz aqui com os errantes de Tegan Agora eles não querem Vida aceitada Só pra eu poder usar esse exército Não, quer saber eu acho que eles não vão me atacar não Vamos subir Eles não seriam loucos assim Um Gront Ming Não, é Gorgazan que fica mais baixo né Então melhor é Gorgazan Vamos deixar Bem forte aí Pra caso eles venham com algum exército Até falta só um turno aqui né Bom, pra preencher o resto dos espaços aqui que faltam A gente pode lotar de rapazes Afinal quantia é importante na resolução automática Vamos usar uma marcha aqui com esse cara O Shrek não voltou ainda Já voltou Então eu botaria de volta nesse exército aqui Um senhor de level alto também influencia bastante na resolução automática A Zag Falta dois turnos pra montar as unidades aí Esse cara aqui pode trazer suas catapultas A Katarin não vai desistir mesmo de me atacar né Então vamos deixar aqui um Um senhor cuidando pra mim da cidade Pode ser o Gringor Deixa o Gringor aí Embora acho que o Gringor é muito grande pra colocar em cima do mural né Não lembro Sei lá Mandou o último loot Sério que o último loot se chama o último loot Vai demorar um pouco pra ele aparecer Ou não, já apareceu Mas Vou deixar passar no último tortão já que eu já fiz coisa Só pra já começar a próxima parte com ações disponíveis Então o último loot apareceu na tela aí Meu A foi destruído como eu disse que ele seria Sempre, ele não ganha uma batalha Mas E nem Amém. Quero ver. Cadê o especial? Então, mano. Eu falei até no último vídeo emocional que eu queria fazer mesmo, queria fazer as melhores partes dos vídeos que vocês acham que são as melhores partes. eu acho que eu ia me divertir mais fazendo, sei lá, me falaram para fazer o respondendo perguntas, mas eu já respondo em live, então não tem porque fazer um especial só respondendo perguntas, jogando com a galera, posso até fazer o de 400 assim, então eu acho que eu faço no próximo sábado, vou avisar no discord, só que o especial de 500 eu queria fazer os melhores momentos dos vídeos, eu queria que a galera me ajudasse a achar esses melhores momentos. derrota a acirrada, o corno pulou para o outro lado aqui, só porque eu já ia estar pronto para atacar ele aqui desse lado, ele pulou para o outro lado, então tá, um turno para a extremidade de agotar aqui,